Esquece, Will. Prefiro carregar um lutador de sumô no colo. Ashley. Você sabe como é difícil pra mim dizer não? Não. Foi tão fácil. Eu não acredito. A Hillary é irmã de vocês. Olha, se não fosse por ela, Calton, você... Ashley, sempre que você está numa encrenca, ela... Aí, ela é sempre a primeira. A Hillary é irmã de vocês. Mas em que confusão você nos meteu? Primeiro, você mentiu na ficha da agência de encontros. Depois, no currículo da Hillary. Tá vendo como a mentira tem pé na curta, Will? Ah, que nem aquela brotoeja no pescoço que você disse pra todo mundo que tinha sido um beijo? Esquece isso. Aí, será que é tão difícil assim servir petiscos a meninos de 13 anos? Meninos de 13 anos? Conta comigo, afinal, ela é minha irmã. Ah, tá legal. Valeu. Agora eu só tenho que convencer o Jeffrey a ajudar. Ele é rigoroso com esse lance de folga. O Jeffrey tem um festão parceiro com muitas gatinhas. Hã? Não. É, eu acho que ele tem razão. Afinal, quem se diverte com os tais de Charles, Fergie e Elizabeth? Ele está mentindo. É óbvio que é mentira. Está na cara que é uma mentira deslavada. Eu ia me matar amanhã. O que é esse negócio de bar mitzvah mesmo, hein? É quando um menino judeu se torna um homem. E faz isso em público? Onde está a rainha? Eu estou aqui. Jeffrey, você salvou a minha vida, como sempre. Obrigada por me dar essa força no seu dia de folga. Srta. Hillary, será um prazer ajudá-la nesse momento de dificuldade. E quanto a você, já tem um lugar especial reservado no inferno. Hillary, já que está tudo pronto, eu e o Ty vamos embora. Mas preciso de vocês. Não, tá? Não, 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 não. Dessa vez não vai funcionar. Mas foi você que disse que me daria bem nesse emprego. Hillary, olha, eu avisei desde o começo que a gente não ia poder ficar. Tá legal? Olha, agora para com isso. Para! Ty, ela precisa da nossa ajuda. Ela está no sufoco. Vamos ajudá-la. Tá certo, fechado. Mas não vamos demorar muito. É a única chance que eu tenho de conhecer uma mulher que carrega ouro no pescoço e não nos dentes. Entendeu? Tá boa parada? Tá. 20 minutos. A gente vai embora daqui a 20 minutos. Valeu! Vamos lá, garçons. Vamos entrar no salão e proporcionar àquela gente a melhor festa que já viram na vida. Todos juntos, numa só união. Quem tem camemberg não morre pagão. Quem tem camemberg não morre pagão. Hillary. O que deu em você, mulher? Estou lá fora. Hillary, você tem que pensar que eles são minoria, igual a gente. Eu estou falando da Cindy e da Krista. Se minhas amigas me virem servindo, eu vou ser motivo de piada. Deixa de ser ridícula. O Cauta aqui é motivo de piada. Você é responsável pelo buffet. Não pode se esconder a noite toda. Tem razão. Elas podem entrar aqui. Como assim? Hillary. Você é engraçada. Arranja um emprego e quem tem que ralar sou eu. Arranja um emprego e quem tem que ralar sou eu.